Novos horários aqui do All News e vocês vão participar com certeza conosco. A gente tem aí novidades no All News a partir do dia 16 de outubro. E por que isso? Porque a gente resolveu ampliar o All News e juntar aí os colunistas. Então, a partir do dia 16, a gente vai ter a edição da manhã às 10 horas da manhã e que vai até meio dia e meia. Eu, Josias de Souza, Leonardo Sakamoto, Juliana Dalpiva, Thales Faria, Madeleine Láxco. Todo mundo vai aparecendo por aqui para que a gente possa fazer análise, trazer notícia, bastidores e entrevista. Tá animada, Ju, com o novo horário? Tô animada, mas você sabe como é que é a notícia, né? A gente entra aqui meio dia, mas a gente tá desde manhã cedo, né, Fabiola, no telefone e preparando. Então, assim, na verdade, eu só vou aparecer aqui um pouquinho antes. É isso. E Sakamoto também conosco. A partir do dia 16, todas as terças e quintas, a gente já tem aqui o Leonardo Sakamoto e a Juliana Dalpiva, que estarão conosco também, além de Josias de Souza. Josias vai se unir aqui a nós também nesse horário, a partir das 10 horas da manhã, no dia 16. E novidades também, né, Sakamoto, você que participa bastante, a Ju também participa, na edição da tarde e que vai ser mais cedo com o meu parceiro Diego Sarza. Ele vai começar às 5 horas da tarde e aí vai ter essa edição também estendida até às 18h30. Então, mais tempo para análise aí do noticiário e também com informações no encerrar do dia. Vai ser bacana esse tempo maior também à tarde, né, Sakamoto? É isso aí, o Diego vai ter que aguentar a gente mais tempo, né, eu entro à tarde, eu entro segunda, quarta e sexta, né, entrava às 18h até 18h50, que depois tem uma análise da notícia do Toledo e do Kennedy, né, agora a gente entra um pouco antes, né, a velha reivindicação, pô, a gente tem mais coisa para falar, então agora tem mais espaço para vocês ouvirem, comentarem, acompanharem, né, então, às 10h da manhã no Wall News pela manhã, né, que agora é o Wall News manhã e tarde juntos e depois à noite, o Wall News noite, começa às 17h e avança até o pôr do sol. Convite feito aí pelas estrelas, então tá tudo certo. Ju, um beijo para você, bom restinho de semana. Até a próxima. Até a próxima.